Ok, pessoal, agora vamos começar a nossa compreensão de leitura. Você sabe que a sessão de pré-leitura nós sempre temos nesses livros deste ano. O pré-leitura é um modo da gente, então, pensar um pouquinho sobre o assunto antes da leitura do texto. Então, fala aqui, before reading the text, antes de ler o texto, focus on its title and subheadings. Foca, então, no seu título and subheadings. Você deve estar se perguntando essa palavra, subheadings. Let's go to the dictionary. Heading, tá, pessoal? Heading também quer dizer título. Tá, então, a gente pega lá o prefixo subheadings, subtítulo. Tá, mas por que não se usa subtitle? Até existe a palavra subtitle, tá, só que é mais comum os americanos usarem subheadings. Então, subtítulos, tá, então, olhe pro título, subtítulos. Then mark what you expect to read. Então, marca o que você espera ler, tá? If science is stimulating, expensive, useless, dynamic, tá? Vamos dar uma olhadinha, então, no título e no subtítulo, tá? Title. What is science? Subheadings. Science is both a body of knowledge and a process. Science is exciting. Science is useful. And science is ongoing, tá? Então, lendo esses subtítulos, a gente deve responder a number one, ok? Once you do number one, uma vez que você faça o número um, you are going to read and translate the text. Você vai ler aqui e traduzir esse texto. Where? On notebook. No seu caderno, né, de aula, tá? Pra depois você postar na sequência lá no organização e estudos, ok? Let's continue ahead. Vamos continuar adiante, tá? What else? After I read, depois que eu ler, I have some activities. Eu tenho algumas atividades pra serem feitas aqui. Number three. Número três. Based on the text, baseado nesse texto, mark the correct statements about science. Marque as afirmações corretas sobre ciência. Então, você vai ler o texto, vai ler as afirmações aqui e vai marcar as corretas. Como é que eu sei que é mais de uma? Porque tá falando aqui, é statements, afirmações. Então, é mais de uma, não somente uma. E depois, no texto, find examples of evidence. Encontre exemplos ou evidências in the text, no texto, that support, que apoiem the following ideas. Que ideias são essas? Science is exciting. Onde no texto que apoia, exemplifica que a ciência é empolgante. And science is useful. Onde que no texto menciona, fala que a ciência é útil. Então, é isso que nós vamos fazer na número four. Na número five, ok? We have some bold words here. A gente tem palavras em negrito. Nós temos o figure out e o deal with. Então, focus on the multi-word verbs. Foque nos verbos com mais de uma palavra. Então, verbos com mais de uma palavra. Depois a gente vai estudar o nome desses verbos aqui. Então, what do they mean? O que eles significam? Figuring out something. O que o figure out significa? Lembrando, remember, go to the dictionary. Vá o dicionário. Então, outra dica bem importante aqui no dicionário. Deixa eu ver o que eu coloquei. A gente também pode procurar uma definição em inglês. Um significado em inglês para a palavra. Então, assim. Como aqui no exercício está pedindo que você encontre o significado em inglês. Então, você pode também pesquisar aqui no dicionário também. O English Definition da palavra. Então, para você encontrar aquela definição ali. Beleza? É um jeito de fazer a número five. Ok? Pesquisa. Se você já traduziu o texto antes, você já vai saber essa palavra. Porque você já traduziu no texto. Beleza? E o post reading vai ser no caderno. Eu vou colocar aqui. On notebook. No caderno. Você vai ler essas duas perguntas e vai responder no caderno com a sua opinião. Lembrando que essa aqui a gente não corrige. Porque é opinion. Eu só vou ter acesso a essas respostas de vocês quando vocês postarem as fotos dos seus cadernos lá no Organização Estudos. Beleza? Então, aqui eu termino esse vídeo. Aqui eu termino esse vídeo. No meu próximo vídeo, eu vou colocar a correção. No próximo vídeo, a correção então. Ok? See you there. E aí Tchau.